Oi pessoal, meu nome é Shedek, e hoje eu vou reagir a alguns vídeos do canal Rogério Tec. O primeiro vídeo se chama Rogério Tec. Eu já fiz esse live hack, funciona sim pessoal. O próximo vídeo se chama meu novo estúdio de gravação. Parabéns aí Rogério pelo estúdio novo aí cara, muito bonito, meu sonho era viver aí, parece mais bonito que meu pântano. O último vídeo que a gente vai ver se chama o vídeo mais engraçado do mundo, impossível não rir. Mãe, não tem café? Tem não! Tem povo comer a baba com leite. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK. Muito engraçado, KKKKKKKKKKK. Adorei. Esse foi o vídeo. Tchau.